O WhatsApp atualizou pessoal e trouxe duas funções incríveis que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito A primeira é, você pode agora fazer figurinhas com inteligência artificial Isso mesmo, a função está bem escondidinha aí e eu vou mostrar para vocês Outra função agora é surpresa, vou mostrar no final do vídeo Então fica até o final do vídeo aí, já deixa aquele seu like, se inscreve no canal Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos Aqui você encontra novidades sempre do WhatsApp, atualizações, dicas para o seu Android Tutoriais de produtos eletrônicos e muito mais Tudo para o seu Android, tudo para o seu celular Então sem mais delongas, vamos aí as duas funções inéditas que chegou no WhatsApp hoje Pessoal, então estou aqui no meu WhatsApp, vou abrir ele aqui Já em uma determinada conversa aqui, tanto faz em grupo ou no PV de alguém Beleza, agora vocês vão ver aí as duas funções novas aí A primeira pessoal, você pode fazer figurinhas com inteligência artificial Aqui ó, o novo botão aqui ó, usar IA Aqui agora tem dois botões novos, lembra que era só onde criar, agora tem dois aqui Clicou aqui ó, você pode fazer figurinhas com inteligência artificial Por exemplo aí, vamos pôr porco na lama, ó, porco na lama Aí, ele vai carregar aqui as figurinhas e vai te dar opções aí de porco na lama Certo? Vamos outra aí, é... Vamos pôr aqui goleiro, goleiro, mão de alface É que o pessoal usa muito aí pra brincar no futebol Alface Vamos ver o que ele vai nos dar aí Aí ó, goleiro, mão de alface, ó, ele deu várias opções aqui Eu tinha feito isso aqui a um... na parte da manhã, ele deu outras opções Cada hora ele dá opções diferentes aí Você pode pôr, repesquisar que ele vai dar Enfim, pessoal, certo? Você pode pôr vários tipos de situações que ele vai te mostrar aí E você pode enviar aí e se divertir com seus amigos Beleza, pessoal? É uma infinidade Você pode pôr aqui, ó, vou pôr aqui Deus, vai, pôr Deus aqui Clicou aí, ele vai te dar aí várias opções Beleza? Jesus, Deus Cada hora ele vai te dar opções diferentes Se você pesquisar de novo, ele já vai te dar outras opções E assim por diante, né? É... Né, pessoal? Aqui, ó, Neymar jogando Vai, pôr aqui, Neymar jogando E assim você vai Beleza, pessoal? Tá aí, ó Muitas figurinhas aí com a nova inteligência artificial Agora, pessoal, tem outra função que eu quero mostrar aqui pra vocês Às vezes, a gente aí quer apagar uma figurinha, uma mensagem, foto, vídeo para todos, né? Você colocou alguma coisa de errado aí no grupo Você quer apagar a figurinha, por exemplo, você colocou sua figurinha errado Você vem aqui e coloca aqui apagar, certo? Aí você quer ver se apagar pra todos? Você apaga pra você mesmo Agora tem a opção aqui, ó Se você apagou pra mim Você tem a opção de desfazer, ó Você pode desfazer, né? A eventual, vamos dizer, cagada, né? Tipo aqui, ó Eu quero apagar pra todos, mas sem querer eu apaguei pra mim mesmo Você tem a opção de desfazer Mensagem apagada pra mim, desfazer Só que, porém, ó Se eu desfazer aqui a mensagem, eu demorei demais Você viu que eu demorei demais, ele já foi São cinco, acho que é cinco ou seis segundos, ó Vamos contar Apagar para mim Um Dois Três Quatro Cinco Cinco segundos Se você não desfazer em cinco segundos Aí não tem como desfazer mais Beleza, pessoal Não tem como desfazer mais Então Apagar aqui Para mim Desfazer, ó Você tem cinco segundos Beleza, aí de volta a mensagem De volta aí pra você Beleza, pessoal? Então, gostei muito dessas duas funções aqui Novas Inteligência artificial E o modo Desfazer aí Caso você apague a mensagem Para você mesmo Sem querer, né? Que às vezes você quer pagar para todo mundo E apaga apenas para você Agora dá para você desfazer Essa situação Beleza? Gostou? Deixa aquele seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Para receber notificações Forte abraço Fiquem com Deus E fui! Tchau!